Pelada como ela é, hoje aqui conversando com o João Bosco. Primeiro é uma honra falar contigo. João, o futebol é um tema recorrente nas suas músicas. Qual é a sua relação com o futebol? Minha relação com o futebol, acho que começa junto com a música, de tão antiga que é. Eu comecei a torcer para o Flamengo, porque eu disputava aquelas figurinhas do álbum e vi uma figurinha com o rosto do Dida, com aquele tupete, metida a Elvis Presley. E eu, como já tocava meu rock'n'rollzinho na época, eu comecei a torcer porque eu achava que Elvis jogava no Flamengo. Você vê como é que a música e o futebol já estão juntos faz tempo nessa história. E você jogava futebol também? Jogava suas peladas? Joguei. Lá em Minas eu joguei. Era um contra-direito esforrado. Na época, a minha posição na época tinha o nome de lateral-direito. Hoje complicou tudo. Hoje tem ala, tem volante que cai para a direita. Eu não sei mais o que é, mas eu era lateral-direito. E, lógico, a minha admiração e amizade que eu tenho com o Júnior é uma coisa que já vem de longo tempo, coincidentemente. Mas essas peladas ficaram só na infância, já não estão mais nas pernas, só na memória. E eu só me lembro dela porque eu me lembro dos amigos e tudo, mas joguei muito lá em Fonte Nova. Depois que vim para o Rio, ainda joguei umas peladas aqui, naquele clube, no Carioca, que tem ali no Jardim Botânico. A gente jogava muito ali as terças-feiras. Era futebol de salão. Mas futebol você vai, ao contrário do violão, não. Futebol você vai deixando a bola um pouco, porque já não dá. Vai deixando lentamente, porque não dá para correr atrás dela, não. Porque depois você fica dando vexame e os caras ficam reclamando. Aí eu estou investindo aquele tempo todo no violão, mas sempre pensando na bola, né? Porque esse mundo não passa de uma, não é mesmo? Tá certo. Obrigado, João. Valeu. Era bom jogador? Ele era um lateral. Eu vi, nós jogamos lá em Tijuca. Na Tijuca. O Maldir, naquele tempo, jogava na Avenida Maracanã. E tinha aquele campinho do lado, com o Silvinho. Pois é, claro. E depois, algumas vezes, lá em Teresópolis. E em Teresópolis também. Na casa do Pedro. Isso aí. E o João era um lateral vigoroso. Lembrava um pouco o estilo do Fidelis, que foi do Bangu. É ele. O touro sentado. Viu só? Mas então, dá aí uma boa lembrança daquilo que eu representei no futebol. Um touro sentado. Mas olha só. A coisa mais comovente que eu ouvi muito nesse final de ano, quando o Flamengo é a minha filha Cacilda, que está aqui, me deu de presente, há alguns anos atrás, um CD que ela gravou e tem o hino do Flamengo com o som e o violão. E aquela gatinha que tem lá era do Arimba Rosa. É, mesmo? Ah, é... Mimig, Mimig... Como é que chama? É Mimig... Tem um nome lá do... É, aquela gaita, a família do Arriba Rocha, emprestou para o Michel de Acre só para a gente provar isso. Vamos lá. Tá só. Obrigado. Vamos lá. Vai publicar isso, cara? Vamos lá, vamos lá. Aonde? Nós estamos juntos. O João, mas lá em São Paulo, minha família é de São Paulo, faz demais. E agora, no fim do ano, o Flamengo foi campeão, surpreendente. Os paulistas davam um bolado. A gente levou o hino com essa sua gravação magistral, que é a mais bonita. Você viu ou não? E no final tem a torcida, né? Tem a torcida, claro. Ele é comovente. Quando o Júnior estava... Em 92, né? É. Porque ele era uma da cabalos do jogador. No Flamengo, a gente ia lá para o Lagoa, tomar cerveja, né? E ia o time praticamente todo do Flamengo, aquele Flamengo de 92, né? Aproveitando esse incêndio que o Botafogo se salvou o campeão, né? Na taça, que vinha e tal, é o seguinte. Um dos jogos que eu me lembro, do Júnior em 92, foi exatamente contra o Botafogo. Foi na final. Na final. Na final. Que ele dá um drible no Renato Gaúcho, que ele cai sentado. Só que você falava do meu touro. É. Foi ali que o Botafogo perdeu aquele jogo. Logo no princípio, 15 minutos do jogo. E o Júnior ganhou... Ele ganhou... Ele ganhou de maestro, que antes não era um cara para a gente. Ele ganhou nem o corpo nem o campo, hein? E era um que jogava bola naquele time. O Júnior também nem lembro, né? É. Nós tomamos muitas cervejas juntos, cara. Ele lavando, cara. É, mesmo. A gente ia em palestra e ficava gritando. Pia, seleção. Pia, seleção. Pia, seleção. Eu tava lembrando do Pia. Você lembrou dele? É. Ele destoava um pouco do time. Tá certo. Obrigado, João. Valeu. Obrigado.